Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre o que não te contam sobre ser empreendedor. Eu me considero um empreendedor, eu tenho empreendido toda a minha vida, desde que eu era garoto, eu trabalho na empresa da família, então nunca fui efetivamente empregado, sempre fui parceiro, trabalho com meu pai e depois fui sócio das empresas sempre, participei de diversas empresas, desde guia turístico até loja de automóveis, sócio de empresas de hotelaria, sócio de restaurantes, já trabalhei um ano no salão do restaurante, como se fosse metre ali, no papel de dono, fazendo o trabalho de metre num restaurante, já passei anos tomando conta de caixa e controle financeiro de hotéis, já tive todo tipo de negócio. E os que eu mais gosto, que eu mais gostei, me deram muita felicidade, então eu sou um empreendedor nato. Falando assim, você imagina que eu acordo às 5 da manhã, tomo um banho gelado, vou fazer minha power yoga, penso nos meus objetivos do dia e traço as minhas metas, durante a minha meditação eu crio ali todo o ambiente necessário para que o meu dia seja extremamente produtivo, volto para mais uma ducha gelada, acordar para o dia, começar o meu trabalho, e aí é o dia inteiro com reuniões magnânimes e viagens fantásticas. Pois bem, nada disso é verdade. Ser empreendedor não é nada disso. Normalmente o empreendedor acorda cansado, com um toque de um despertador, porque você foi dormir tarde na noite anterior, resolvendo problemas, e você acaba saindo de casa às pressas, porque você tem que ver filho, mulher, botar todo mundo para o colégio, e sair, fazer café, e resolver coisa, e aí você sai, vai para a sua empresa, você chega lá e você vai passar o seu dia fazendo a mesma coisa, resolvendo problemas. Eu costumo dizer para as pessoas que ser empreendedor é resolver problemas o dia inteiro. Esse ponto de vista que vocês estão tendo através da câmera é o mesmo ponto de vista que os clientes que vêm me visitar na minha empresa têm. Eu sou contador há 40 anos, comecei como boy, e de lá fui escalando os cargos dentro da empresa, auxiliar de DP, auxiliar de escrita fiscal, auxiliar de contabilidade, chefes de DP, chefes de contabilidade e gerência. E subindo ao longo do tempo, desde 2003, quando meu pai teve um derrame e teve que parar, ficar em casa para cuidar da saúde, eu assumi a empresa sozinho. Toco a empresa desde 2003, ou seja, são 17 anos tocando a empresa. E sempre que as pessoas vêm aqui procurar a gente para abrir um negócio, eles sentam e têm esse ponto de vista que você está tendo agora frente à minha pessoa e fazem as perguntas que você pensa em fazer. O que eu preciso fazer para empreender? O que eu preciso fazer para abrir o meu próprio negócio? Eu quero abrir um salão de cabeleireiro, eu quero abrir um restaurante, eu quero abrir uma lanchonete, eu quero abrir uma loja de roupas. Tanto faz. Você senta aí na minha frente, traz um plano que provavelmente vai estar rascunhado num papel, um plano de negócios que achou na internet, preencheu, ou num pedaço de papel que sentou com a mulher em casa e anotou meia dúzia de pontos. Tanto faz. Cada um tem a sua maneira. Mas todos chegam aqui com um projeto. E eu gosto muito de lembrar aquela frase do Mike Tyson, que ele diz que todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na boca. E é exatamente isso que acontece com o empreendedor. Todo mundo chega aqui com um plano até que toma o primeiro soco na boca. Quando as coisas começam a funcionar e abrir a empresa, o projeto é muito bonito, ele planejou tudo nos mínimos detalhes, ele tem normalmente um plano de negócios onde ele montou os custos para abrir a empresa e ele fez um ponto de equilíbrio onde ele vai ter que vender, por exemplo, 500 refeições por dia para atingir o ponto de equilíbrio e passam na frente do restaurante 5 mil pessoas toda na hora do almoço. Ele pretende angariar 10% daquelas pessoas para fazer o trabalho dele e tudo vai indo e ele vai planejando como uma coisa no papel. E é interessante notar que muitas vezes essa pessoa vem de uma experiência na área. Ou ele já trabalhou em restaurante antes ou ele é um chefe de cozinha ou fez um curso de chefe de cozinha e nunca trabalhou na área mas fez o curso e acha que tem capacidade de fazer uma boa refeição e que as pessoas, uma vez que experimentem, vão voltar e ele vai ter movimento. E isso é muito legal. Mas na prática, se você é chefe de cozinha e está dentro da cozinha, tomando conta da cozinha, você não está tomando conta do seu restaurante. Você está tomando conta da cozinha do seu restaurante. Você precisa tomar conta do seu negócio, tomar conta do seu restaurante. Uma vez eu tive uma cliente minha que chegou aqui na minha frente e o marido falecido assumiu o negócio e ela dizia eu não entendo nada disso. Como é que eu vou levar isso? Chorou na minha frente, desesperada, sem saber o que fazer. E eu olhei para ele e falei assim você vai fazer a mesma coisa que você fazia quando seu marido era vivo só que você fazia isso em casa. Você em casa certamente tem uma lista das contas que você tem que pagar no mês você apresentava para o seu marido um cálculo dos custos das compras que você fez dos gastos de colégio as roupas das crianças tudo que você montou você fazia algum tipo de controle? Ah sim, isso eu faço. Pois é, você só tem que fazer a mesma coisa. Então, eu falo para as pessoas que empreender é muito simples não é nada fácil mas é muito simples é só você controlar tudo direitinho ter a disciplina de todos os dias manter a sua rotina funcionando pagar as contas em dia não deixar as coisas acumularem montar seu trabalho direitinho na administração cuidar dos seus colaboradores você tem empregados você tem fornecedores você tem prestadores de serviço que vão atender a sua empresa essas pessoas precisam estar bem cuidadas precisam estar acolhidas se você tiver uma equipe bem montada se você trabalhar bem a sua equipe se você trabalhar bem o seu controle de contas a receber e contas a pagar a sua empresa tem grandes chances de dar certo muito mais chances do que se você for o melhor chefe de cozinha do mundo se trancar dentro da cozinha e esperar que isso seja suficiente para o seu negócio funcionar não é então o que eu vejo é muita gente acha que porque tem uma expertise na área seja ela qual for por exemplo já aconteceu chegou um rapaz aqui eu sou programador eu faço softwares e a empresa para quem eu trabalho vende esses softwares no mercado por milhões de reais e no final tem eu e a minha equipe 3, 4 pessoas que eu contratei fazendo esse software então eu vou sair vou montar a minha empresa e vou concorrer com eles parece muito simples e é você monta uma empresa vai para lá contrata 4 pessoas e faz o software essa parte é muito simples a parte que não é simples é ir lá vencer a concorrência ganhar o ponto desse concorrente que está no mercado e conseguir galgar esses steps enquanto você é o chefe que está preparando o produto e montando o negócio se você tem um outro cara para tocar a produção do software e você vai só administrar e ir atrás dos clientes já é um outro assunto então o que eu falo para as pessoas é que um bom negócio tem mais de um sócio não é você sozinho é você e mais duas ou três pessoas cada um com a sua competência cada competência faz uma coisa então você vai ter uma pessoa que vai controlar o escritório com os pagamentos de contas com o controle de financeiro com o controle das contas que você tem a pagar e a receber você vai ter uma pessoa ali que está cuidando se os empregados estão com todo o lateral que eles precisam para trabalhar essa pessoa administra a empresa você que é o expert que sabe mexer no software que é o cozinheiro o chefe de cozinha o confeiteiro que faz os bolos e os docinhos da sua lojinha de doces você mexe com a operação da parte de back office você faz a produção da mercadoria tem um cara tocando a empresa tocando caixa tocando pagamentos vendo que tudo esteja em dia que os seus empregados estejam bem atendidos e tem você tocando a parte de cozinha dessas partes todas e provavelmente vai ter uma terceira pessoa tocando a operação o cara que está lá na frente do salão está lá no caixa recebendo o dinheirinho do dia a dia ele atende o cliente com carinho com amor ele dá um atendimento diferenciado ele mantém a loja limpa ele mantém banheiros limpos e asseados não necessariamente ele tem que limpar o banheiro ele pode até fazer não é um problema mas se ele ele pode dizer eu não tenho tempo para fazer isso não você contrata alguém mas você tem que ir lá conferir se os banheiros estão limpos se o salão está limpo se não tem papéis pelo chão se a vitrine está limpa se o vidro está com a cara limpa quem é que chega numa loja de doce com troço imundo cheio de barato e vai comer doce ninguém você tem que cuidar do ambiente e se você faz isso sozinho é muito mais difícil então o que eu vejo é gente que quer montar um negócio que tem um baita de um plano que tem um puta de um processo mas no final não consegue ganhar espaço e se desenvolver porque quer fazer tudo sozinho é importante você notar que nem tudo que você vê na internet no facebook no instagram é aquela linha de felicidade maravilhosa os empreendedores que tiram fotos sorrindo e falando que está tudo ótimo eles fazem isso porque de que adianta ele tirar uma foto e dizer pelo amor de Deus venha na minha loja eu estou quebrando me ajudem a não falir não é muito bom você pensar que você vai numa loja comprar alguma coisa uma comida um restaurante que está à beira da falência você fica imaginando por onde ele está cortando custos agora se ele está bombando acelerando e falando eu tenho melhor cozinha então todo mundo se auto elogia todo mundo fala que tudo é muito bom que o mundo é lindo que ele é feliz mas muitas vezes ele está brigado com a mulher os filhos não veem a cara dele há dias porque ele sai de madrugada e volta de madrugada ser empresário ser empreendedor é muito exaustivo cansativo e é por isso que um terço das empresas vão a falência no primeiro ano porque o empreendedor acha que quando ele montou o negócio dele ele agora vai ter tempo para ficar com os filhos ele vai ter tempo para tirar férias ele vai ter tempo para curtir sei lá o que porque quando ele trabalhava ele ficava muitas horas preso no trabalho dele e ele descobre que quando ele vira empreendedor as horas aumentam não diminuem ele descobre que quando ele vira empreendedor a responsabilidade dobra não diminui é muito mais simples ser empregado deu cinco e meia você fechou o seu computador foi para casa acabou o seu serviço o empreendedor não acaba o serviço o empreendedor continua trabalhando a noite toda a manhã inteira ele sonha com as contas que tem que pagar a folha de pagamento os problemas os fornecedores imagina em plena pandemia quantos empreendedores estão aí desesperados vendo o faturamento cair 40, 50, 60% e com as contas para pagar é por isso que muita gente diz que para ser empreendedor você precisa ter um propósito porque se você não tiver um propósito muito claro se você não tiver uma visão muito clara do que você quer fazer você desiste porque é muito cansativo é exaustivo você passar os seus dias acordando de madrugada e dormir tarde tendo que controlar a parte da frente da loja a parte de trás da loja e o escritório onde você controla as contas sozinho é um trabalho hercúleo e muita gente faz contrata uma secretária para ajudar no escritório contrata alguém para ir para a cozinha fazer a comida contrata alguém para cuidar do salão e ele passa o dia inteiro só fiscalizando tudo isso isso é empreender empreender é cuidar de todas as áreas da sua empresa sozinho o tempo todo e resolver problemas esse cara que tem um chefe de cozinha bom que tem uma frente de salão bom que tem um cara uma secretária boa no escritório e que ele pode flutuar entre todas essas áreas e controlar e resolver todos os problemas que venham aparecendo essas pessoas vão trazendo problema o cara da cozinha traz para ele olha vai acabar tal coisa precisamos comprar mais o cara do salão diz para ele precisamos de mais material para o papel higiênico precisamos limpar aqui o empregado tal faltou a menina do escritório vai dizer para você hoje tem tais contas para pagar temos que fazer isso precisamos de dinheiro para aqui e você passa o dia inteiro correndo de um lado para o outro resolvendo o problema empreender é sinônimo de resolver problema é básico você não precisa muita coisa basta entender que no dia que você virar empreendedor você vai resolver problema imagine um micro empreendedor que tem uma carrocinha de cachorro quente é o menor empreendimento possível que você vai ter é um lugar assim onde você trabalha sozinho e a produção é só sua você sai de casa por volta das 4 horas da tarde põe a sua carrocinha no ponto onde você vai trabalhar por volta das 5 o pessoal está saindo do trabalho e você vai angariando aquelas pessoas que vão passando o pessoal que sai do colégio o pessoal que sai do trabalho que está com uma fome que vai pegar um ônibus que vai levar ainda uma hora para chegar em casa vai fazer um lanche ali com você você vai ficar ali quando for mais 7, 8 da noite que o movimento do pessoal do trabalho acabar você vai se mover para um lugar onde tenha por exemplo uma boate um bar alguma coisa que vai abrir lá pelas 9, 10, 11 horas da noite vai ficar até 3 horas da manhã e você vai voltar para casa de madrugada exausto com o faturamento do dia no bolso mas cansado vai dormir até meio dia uma hora duas horas da tarde dependendo da hora que você chegue e vai ter que limpar a carrocinha reabastecer a carrocinha verificar o banco pagar as contas fazer compras acertar o resto do dia para você estar de volta às 5 horas da tarde no seu ponto não é fácil é simples é só você ver que o trabalho é muito simples é vender cachorro quente não é um não tem um bicho de sete cabeças não tem um mistério mas não é fácil você seguir essa rotina todos os dias de segunda a segunda ah não eu vou tirar folga 3 dias por semana cada dia que você tira de folga você fatura menos porque o faturamento é você sem você não há faturamento então empreender é muito simples mas não é nada fácil e isso ninguém te conta então pessoal se você gostou desse vídeo deixe o seu like aí embaixo clica no inscrever se inscreve no canal clica no sininho para você receber aviso quando tiver o próximo se você tiver alguma dúvida tiver alguma sugestão de pauta quiser falar sobre o assunto deixe o seu comentário eu respondo sempre que eu puder e a gente vai falando por aqui até a próxima tchau tchau